Estou sem forças para caminhar E o mundo parece querer desabar Sobre minha cabeça destruindo os sonhos Que o Senhor sonhou pra mim Coração apertado penso em parar Nos meus olhos as lágrimas não cessam de rolar Então ergo as minhas mãos pro céu E começo a clamar Socorro, me ajuda Estou sem forças pra andar Senhor me ajuda Socorro, me ajuda Preciso de forças pra caminhar E vencer as lutas Socorro, me ajuda Estou sem forças pra andar E o mundo parece querer desabar Sobre minha cabeça destruindo os sonhos Que o Senhor sonhou pra mim Coração apertado penso em parar Nos meus olhos as lágrimas não cessam de rolar Então ergo as minhas mãos pro céu E começo a clamar Socorro, me ajuda Socorro, me ajuda Estou sem forças pra andar Socorro, me ajuda Socorro, me ajuda Socorro, me ajuda Estou sem forças pra andar Preciso de forças pra caminhar e vencer as lutas Preciso de forças pra caminhar e vencer as lutas